Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar demonstrando o funcionamento interno de um disjuntor. Um aluno me questionou como que funcionava um disjuntor, então eu abri um disjuntor para mostrar para vocês. Então, esse aqui é um disjuntor termomagnético, ele é um elemento de proteção, os disjuntores são elementos de proteção, e esse disjuntor, ele trabalha com dois princípios de funcionamento, ou melhor, de desligamento para proteção do circuito. Ele trabalha com uma proteção térmica, que vai ocorrer o desligamento se houver um aquecimento demasiado nesse circuito, principalmente na região próxima ao disjuntor, e ele também funciona por um princípio magnético, que é decorrente de um curto circuito. Todo condutor, quando passa uma corrente elétrica por ele, ele cria um efeito magnético, e esse efeito magnético foi utilizado nos disjuntores para quando uma grande corrente, uma corrente acima do determinado pelo disjuntor, percorrer o circuito interno do disjuntor, ele faz o desarme desse disjuntor. Então, o princípio térmico ocorre neste ponto aqui, que é uma lâmina bimetálica. Essa lâmina, quando aquecida, ela tem a capacidade de sofrer uma deformação por causa do efeito térmico. Então, essa lâmina bimetálica, ela encurva e ela desliga o circuito. Ela provoca esse efeito de ser encurvado. E a parte magnética é essa bobina aqui de cobre. Então, quando uma grande corrente percorre essa bobina, ela consegue retrair esse pistãozinho aqui e ela faz o nosso disjuntor desarmar, ok? Esses são os contatos onde a gente liga os nossos cabos, ok? E eles têm um contato entre eles, quando o disjuntor é ligado, através dessa lâmina aqui, ó. Ela encosta nesse polo de cá, faz uma passagem por esse filamento de cobre, passa pela bobina, tem um outro filamento de cobre na parte de trás, que é conectado à lâmina bimetálica e aí ela tem uma conexão com esse outro lado de cá, ok? Então, quando o disjuntor é ligado, essa lâmina aqui, ó, essa parte móvel aqui, ela se encosta do lado de cá e promove a conexão todo o disjuntor, ok? Então, esse disjuntor, ele está ligado. Então, pode ocorrer dois efeitos para desarmar esse disjuntor. O primeiro efeito é o efeito da lâmina bimetálica. Se ela aquecer e começar a curvar, ela vai encostar nesse elemento aqui e aí o disjuntor desarma, ok? O outro efeito que vai proporcionar o desligamento desse disjuntor é através do efeito magnético que vai ocorrer nessa bobina. Quando acontecer uma sobrecorrente, né, a corrente for muito maior do que o determinado pelo disjuntor, esse pequeno pistãozinho que está aqui, ele vai acionar e aí ele vai empurrar esse pistão do lado de cá e ele desarma o disjuntor pela mesma maneira. Então, o disjuntor, ele trabalha, o disjuntor termomagnético, ele trabalha com esses dois princípios de funcionamento. Aquecimento na lâmina bimetálica, ok? Para proteção do circuito sobreaquecimento e o efeito magnético na bobina que vai proteger aí o nosso circuito ou equipamento de um curto circuito, né, que vai ocorrer um aumento súbito da corrente ou mesmo de alguma disfunção do circuito que venha a proporcionar um aumento da corrente gradativa. Quando esse aumento da corrente chegar no limite, ele vai fazer o desarmamento, ok? Essa aqui é a câmera de extinção, ok? Que ela evita que ocorra algum fagulhamento aí para fora do disjuntor. Então, pessoal, esse é o funcionamento interno aí de um disjuntor termomagnético para matar a curiosidade do pessoal aí que queria saber como que é um disjuntor por dentro. Então, esse aí é o disjuntor termomagnético, ok? Valeu, pessoal. Até mais. Muito obrigado por assistir. Visite agora o site mundodaelétrica.com.br e siga a gente no Twitter. Curta nossa página no Facebook e no Google Plus para ver mais vídeos, artigos e dicas. E se você gostou desse vídeo, se ele foi mesmo útil para você, clique em gostei para nos ajudar na divulgação. Inscreva-se também no canal Mundo da Elétrica no YouTube e receba automaticamente todos os nossos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.